Dois palestinos mataram o grupo com machados, facas e uma pistola. Nove pessoas ficaram feridas. O caso chocou moradores de Israel. Não pode ser que as pessoas rezem aqui e sejam assassinadas, que peguem um trem e acabem mortas, ou que sejam executadas em um ônibus. Semana passada, um soldado. Não pode continuar assim. A polícia matou os autores do ataque. Precisamos de guardas em todo lugar. Digo a você, é a terceira entifada. É inacreditável. Em visita a Londres, o secretário de Estado americano John Kerry classificou o episódio como um ato de puro terror e de uma brutalidade sem sentido. Ele mandou um recado aos palestinos. A liderança palestina precisa condenar esta ação. Os líderes devem começar a tomar medidas sérias para coibir qualquer tipo de incitação que vem da linguagem deles e de outras pessoas. Eles têm de demonstrar a liderança necessária para tirar a região de um caminho difícil. O presidente palestino Mahmoud Abbas condenou o ataque em um comunicado. Ele criticou a morte de fiéis e de civis, independentemente do lado.